Você quer ser a mulher inesquecível, perfeita, maravilhosa para o cara? Você quer que ele te pegue em casamento na semana que vem? Então eu vou te dar um segredo dos homens que nem os homens conhecem, nem os homens sabem que ele existe. É muita coisa num vídeo, né? Mas realmente, essa dica que eu vou te falar, ela é perfeita. Ela funciona com as mulheres também, mas com o homem, ele vai surtar. Eu falo, uai, mas nunca vi uma mulher assim. Então, para quem não me conhece, sou Florian, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque um pouco complicado. Se você quer me ajudar a melhorar meu português, eu deixei o arroba do meu Instagram e me manda lá um direct com ódio. Me falando, Florian, se eu falo desse jeito, a coisa é melhor você falar de maneira diferente, vou te explicar como. Quem eu sou? Sou especialista de comportamentos humanos. Tem 10 anos que eu trabalho com comportamento humano, com psicologia, neurociência. Cinco anos que eu estou trabalhando na área do relacionamento aqui no Brasil, na França e nos Estados Unidos, com sócio. E estamos trazendo aqui no Brasil uns métodos para ajudar mulheres, específico para mulheres, para vocês entenderem a mente do homem. E ter uns relacionamentos mais ricos, mais interessantes para você, mais saudáveis, onde os dois se somem, onde os dois são felizes dentro do relacionamento. Mas, principalmente, você vai estar feliz porque você vai controlar a mente do seu homem. Se você quer saber por que você fodeu com os seus outros relacionamentos, o que você fez de errado nos outros relacionamentos, porque a primeira etapa é de entender isso, e o que você pode fazer para atrair mais homens. Eu deixei uma aula gratis, na verdade, uma aula que eu tinha feito em um webinar, e eu abri essa aula gratis para você hoje. Tem um link embaixo do vídeo, você só precisa clicar no link, se inscrever na aula, e você vai receber a aula para saber como melhorar os seus relacionamentos, e o que você fez em todos esses relacionamentos que não darão certo. Então, vamos voltar no assunto do vídeo. O que você tem que fazer para ser uma mulher inesquecível? Tem uma coisa que é muito, muito, muito importante de entender. O ser humano, ele tem desejos conscientes, e tem desejos inconscientes. E 80% do que você faz durante o dia, que vai criar suas emoções e seus sentimentos, é inconscientes. Então, vamos mexer nos desejos inconscientes do cara. O que você vai fazer? Eu vou te explicar como perceber o que ele quer de maneira inconsciente. Então, nem ele sabe o que ele quer. E você vai criar um plano de ação, uma estratégia, para fazer que ele perceba que você está oferecendo coisas inconscientes para ele. E vai falar, ah, mas, estou tão bem nesse relacionamento, nunca pensei que eu poderia estar tão bem dentro de um relacionamento. Essa mulher é muito diferente, quero realmente que ela seja minha. Vamos fazer isso? Então, quando você entra no relacionamento, quando começa o relacionamento, muitas vezes você vai falar, vai pedir, o que você quer de um relacionamento? E o cara vai te falar, ah, quero uma mulher carinhosa, que me escuta, disponível, fiel, que seja minha, sem ciúmes, pouco ciúmes. Esse é o que ele é consciente. E você vai perceber que muitas vezes os caras querem todas as mesmas coisas, porque não pensam muito o que eles querem dentro do relacionamento. Então, o que você vai fazer? Vai tentar, porque é complicado, mas vai tentar ter isso dentro do relacionamento, o que ele quer, da maneira consciente. Ele quer uma coisa e vai te falar e você vai tentar fazer essa coisa. Tá bom, você é uma mulher igual às outras. Faz a mesma coisa que as outras, ele fala uma coisa e você vai tentar fazer isso. Mas, como muitas vezes dentro desse canal, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque tem muitas dicas que vão te ajudar a ter um relacionamento bem mais saudável. Como muitas vezes dentro do canal, o que vamos fazer é vamos observar, parar de escutar, mas observar com os outros. Um homem, ele quer ser amado da mesma maneira que você ama, que ele te ama. Ele quer ser amado da mesma maneira que ele te ama. E ele quer um relacionamento que faz vibrar ele, que ele se sente diferente. Então, você vai observar o que ele gosta de fazer no dia a dia. Se ele tem uma empresa, se ele gosta de desafios, se ele gosta de conseguir as coisas dele, atrair atrás das coisas dele, ele vai sonhar de maneira inconsciente numa mulher igual a ele, que entende ele, que vai atrás das coisas dela. Então, você vai falar, então vou também criar minha estratégia. Você não precisa abrir a sua própria empresa, mas eu gosto de cozinhar, então vou aprender a cozinhar, vou conversar com ele. Mas se o cara, por exemplo, ele gosta da roça, ele gosta da praia, ele gosta de surfar, então ele gosta de esporte. Vai fazer esporte com ele, vai fazer coisas que ele gosta. Também tem os linguagens do amor. Se você veja que ele está valorizando momentos com você, é que a linguagem do amor, ele tem a mesma maneira que ele gosta de passar momentos de qualidade com você. Pode ser que a sua linguagem do amor é diferente. Pode ser que você goste mais de presente. Então, você vai fazer presente, mas ele não vai ver isso como uma prova de amor, mas momentos com ele vai ver isso como prova de amor. Então, você tem que observar o que ele gosta. Observar de maneira, o que ele gostaria de ter de maneira inconsciente. E em criar uma estratégia de conquista ou de reconquista, se você está já em casamento e o casamento esfriou. Para reconquistar o coração dele, para criar uma conexão e ser uma mulher bem diferente. Porque você está capaz de entender o que ele quer sem ele mesmo saber o que ele quer. E isso vai te tornar uma mulher incrível para ele. Então, realmente, observa, anota. Você pode ter um caderno com uma estratégia. Você pega um caderno e fala, ah, eu sei que ele gosta desses tipos de coisas. Ele gosta de carros bonitos. Então, ele provavelmente gosta de coisas um pouco luxuosas. Se não tem dinheiro para comprar, está tudo bem. Mas vai lá dentro de uma loja com ele, sonhar, visualizar. Ele vai gostar disso. Ele fala, ah, mas é a primeira mulher que me falou, vamos ver uns carros de luxo lá na loja. Vamos ver uns carros de luxo na loja. Faz coisas diferentes. Toma atitude. Muda a sua atitude. Da mesma maneira, se o cara, ele é um tipo de cara muito tranquilo, gosta de ficar com você no sofá, não deixa ele escolher um fim todos os dias. Fala que você gosta também desse tipo de fim e vai lá escolher um fim. Ou organizar as coisas. Hoje a noite vamos ficar bem tranquilos. Vou tomar um cobertor, uma coisa do sofá. Vou fazer um jantar, vou pedir um jantar. E vamos lá, eu já escolhi o fim. Você só precisa ficar tranquilo. Vou fazer um massagem dos pés, essas coisas. Dica importante. Essa estratégia é para se tornar irresistível. Com certeza, se você faz isso e entende o que ele quer de maneira inconsciente, o cara vai querer de você como esposa. Mas agora, se você não é capaz, ou você não gosta de fazer essas coisas durante a vida inteira como esposa, que você está fazendo isso só para ele ter querer, vai ter um problema no seu relacionamento. Então, você deve fazer isso só se uma coisa que você gosta. Se não, eu acho bom de você pensar se é a pessoa certa para você. Tá bom? Eu espero realmente que você gostou desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou e você pensa que ele pode ajudar outras amigas, compartilha esse vídeo com o link embaixo, se inscreva no canal. Do meu lado, eu te desejo muita felicidade. E te falo até amanhã para um outro vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.